Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial aí bem bacana de como aí ver os seus likes no Instagram depois da atualização, que eles retiraram os likes. Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu, Cardoso Tutoriais, eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, ok? Então galera, pra estarmos vendo então os likes nas fotos, a gente basta entrar aqui no seu celular Android ou qualquer outro aparelho, pode ser iOS, Android, e você pode perceber aqui que nas curtidas da minha foto está falando curtido por fulano e outras pessoas, não mostra mais a quantidade de likes que você tem numa foto ou de qualquer outro perfil do Instagram. Então agora eu vou mostrar pra vocês como visualizar quantas curtidas você tem nas fotos ou de qualquer outro perfil do Instagram. Então a primeira forma é entrando pelo seu navegador, sim, você entrando aqui pelo seu Google Chrome, eu vou abrir aqui então o meu Instagram no Google Chrome, clicando aqui em entrar, e agora aqui dentro do meu Instagram pelo meu navegador, se eu clicar aqui então na minha foto, você pode estar percebendo que já tem um número curtido por fulano e outras 61 pessoas, sim, a versão de web não foi atualizada, Então você pode estar vendo as curtidas do seu Instagram pelo seu computador, pelo seu navegador do seu celular, tranquilamente aí no seu celular. Então assim você pode ver aí quantas curtidas qualquer perfil do Instagram tem, você pode entrar em qualquer perfil e só clicar, lembrando que no aplicativo da Google Play ou no PC, beleza? Então essa é a primeira forma aí pra você estar visualizando os likes nas fotos do Instagram, beleza? Então agora, se no caso atualizarem aí o Instagram e tirarem a opção da web, vocês vão precisar aí então de um aplicativo que é bem bacana aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo, mas é só pesquisar na Google Play. O nome do aplicativo é Follow Analyzer for Instagram, então você pode estar baixando ele aí tranquilamente no seu celular e estar abrindo ele. Ele é bem tranquilo, ele é bem simples de você estar mexendo, primeiro ele vai pedir pra você aceitar os termos, então você vai clicar aqui em Accept, e aqui você vai clicar no maisinho no canto inferior, pra estar adicionando a sua conta do Instagram, e aqui você vai estar logando nela. Após o momento que você entrar na sua conta do Instagram aqui no aplicativo, ele vai carregar então aqui todos os seus seguidores, os seus posts, as pessoas que você segue, vai seguir tudo. Este aplicativo é um aplicativo que analisa, o próprio nome diz, analisa o seu Instagram. Então você pode estar aguardando aquele verificar aqui então o seu Instagram. Então aqui ele já lista aqui então as pessoas que você segue, as pessoas que... Os seus seguidores, os seus fãs, quem não te segue. E aqui se você clicar na opçãozinha das fotos aqui, você vai estar prestando atenção que postes mais curtidos, postes mais comentados, aqui está o número de curtidas no Instagram da foto, beleza? Então aqui você pode olhar todas as fotos do seu Instagram, analisando cada foto tem a quantidade de curtidas. Então aqui vai estar listada por foto mais curtida, foto mais comentada, e entre outras fotos aqui, e vai mostrar a quantidade de likes que ela tem. Sim, você pode estar visualizando os likes também por este aplicativo, beleza? Então galera, duas formas aí pra vocês estarem vendo as curtidas nas fotos do Instagram. Então se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana pra ajudar na divulgação do canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E se você tiver aí alguma dica ou uma sugestão de tutorial, deixa aí nos comentários. Então é isso aí galerinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!